Você tem vontade de conversar com um surdo, qualquer surdo que você conhece, mas não sabe nem por onde começar essa conversa? Fica nesse vídeo, porque é sobre isso que a gente vai conversar. Você pode falar pra mim, Ai, Patrícia, tem um surdo lá na minha igreja e eu quero muito conversar com ele, mas eu não sei nem como dizer oi, tudo bem. Ai, Patrícia, tem um surdo aqui no meu vizinho e eu falo com a família inteira, menos com ele, porque eu não sei nem falar um bom dia ou boa tarde ou boa noite pra ele. Lá no meu serviço tem um surdo que trabalha quase que de frente pra mim e eu não consigo nem falar um oi, porque eu não sei como que eu começo uma conversa com um surdo. Então vamos lá. Quando você for encontrar um surdo, seja na rua, seja o seu vizinho, seja na sua igreja, fique de frente pra ele. Já é uma dica boa pra gente começar aqui, porque se você não assistiu... Se você não assistiu... Eu falei com o sotaque nordestino... Assistiu. Assistiu. Se você não assistiu um vídeo que já postamos aqui no YouTube, tá até aqui no card pra você assistir, seja expressivo. Vai lá e assiste dicas importantíssimas na hora de você se comunicar com um surdo também. Como que a gente começa uma conversa normalmente? Com um oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, correto? Então agora a gente vai aprender o oi ou o olá. Pra você fazer o oi, é só você lembrar dessa configuração de mão, que lembra o ó, e dessa aqui, que lembra o i. E você faz na mesma hora. Então, oi. Ou então você pode só fazer o olá, oi. Pode usar também esse aqui, que também é conhecido como tchau. Dependendo do contexto, dependendo da hora, a pessoa vai entender que é um olá ou um tchau. Bom dia, boa tarde e boa noite. Como que a gente pode fazer isso no momento que você tá lá no trabalho, chega de manhã e quer desejar um bom dia pro seu colega surdo? Como que você vai fazer? Você vai fazer o bom... O dia, do bom dia, você pode fazer de três formas diferentes. A primeira delas é essa configuração, o D, saindo da testa. Bom dia. A segunda é o bom dia. Como se fosse o sol subindo, o sol descendo. E a terceira é o sinal soletrado, que aí você vai fazer o dia. D e A. De uma forma mais fluida, de uma forma mais normal, né? Você não vai fazer durinho. Você vai fazer bom dia. Esse formato, por exemplo, a gente usa muito no Rio de Janeiro. Então, a gente faz, ah, bom dia, bom dia. No sul, por exemplo, utiliza mais esse daqui. Bom dia. Vai depender de região pra região, mas nas três formas as pessoas vão te entender. O boa tarde, você vai fazer o bom, o boa, que você já aprendeu. E o tarde, você vai fazer assim. E o boa noite, você vai poder fazer de duas formas. Boa noite, passando a mão por cima da outra. Ou boa noite. Boa noite. E aí, no momento que você encontrar o surdo, você vai poder utilizar um desses quatro sinais que você acabou de aprender. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Ok? Depois, vem o tudo bem. O tudo bem. Então, você vai fazer o bom e o joinha. Isso quer dizer tudo bem. Tudo bem. Às vezes, você vai perceber que o surdo vai fazer. E aí, o que isso significa? Eu já me perguntei se está tudo bem? Ele já me perguntou se está tudo bem? O que é isso aqui? Patrícia, me ajuda. Isso aqui significa saúde. Quando você bota o dedo do meio aqui, pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tanto faz. Isso significa como você está. Como vai sua saúde? Dependendo do contexto, você vai entender se ele está querendo saber da sua saúde mesmo ou se ele está perguntando como você está. Ele está realmente interessado em saber como você está. O próximo passo é você perguntar o nome da pessoa e o sinal. Então, como que a gente pergunta o nome? O nome você vai fazer assim com a sua mão, virada para frente, a palma da mão para frente. Você olha para a pessoa e pergunta. Como que a pessoa vai saber que é uma pergunta? Se você não falou, se você não demonstrou com algum sinal específico. Você vai demonstrar na sua expressão facial e até corporal. Porque vocês perceberam que quando eu fui perguntar o nome, eu ainda fui um pouquinho para frente. Perceberam? E eu fiz, ó, eu franzi as minhas sobrancelhas. Ficou estranho isso. Eu franzi as minhas sobrancelhas. Editou que lute. É quando eu sempre indico. Vocês perceberam que o meu corpo ainda foi um pouquinho para frente e a minha expressão facial demonstrou que era uma pergunta? Então, se eu faço isso daqui para outra pessoa, qual o seu nome? Ela vai entender que eu estou perguntando o nome dela. E então, você vai perguntar o sinal dele nesse momento, depois que você já sabe o nome. Ou, às vezes, pode até acontecer do surdo perguntar primeiro o seu sinal e depois o seu nome. Não se assuste, ok? Mas aí você vai treinando, vai praticando e com o tempo você vai ficando mais tranquila. Para você perguntar o sinal da outra pessoa, você vai fazer isso aqui com a sua mão e vai fazer esse movimento com o seu punho. E você faz a mesma expressão corporal e facial que a gente viu no qual é o seu nome. Então, você vai perguntar para a outra pessoa qual é o seu sinal. Não precisa fazer o seu sinal qual. Não precisa. É só você qual o seu sinal. E a outra pessoa vai entender. Se eles perguntar qual é o seu sinal, como eu vou responder? Eu posso fazer o meu sinal ou eu posso direcionar esse sinal para mim. Então, em vez de eu fazer para frente, eu vou fazer para mim. O meu sinal. E aí eu não preciso fazer o meu. Pode ser o meu sinal ou o meu sinal. E aí o meu sinal, no caso, é Patrícia. O P aqui no lado do olho. Mas, antes da gente continuar, se você está aqui com a gente até agora, é porque você está gostando dessas dicas, correto? Então, aproveita, deixa o seu like aqui e também aproveita para se inscrever no canal para você receber todas as nossas notificações. Continuando. Às vezes, você pode falar isso no final da conversa. Vocês estavam lá conversando, falaram sobre várias coisas. E aí, no final, você vai virar para a pessoa e vai falar Prazer em te conhecer. E dizer um tchau. Ou então, no início da conversa, você vira para ela e fala Ai, que bom te conhecer. Gostei de te conhecer. Vamos conversar mais? Pode ser em qualquer momento da conversa. Como que você vai dizer isso para um surdo, para uma pessoa que você está conversando em sinais? Você vai fazer assim com a sua mão e vai passar aqui. É o sinal de gostar, de prazer. Já conhecia? Você vai fazer assim. Depois, você vai fazer assim. Você vai botar o seu dedão para dentro. E vai bater aqui na altura do seu queixo. Esse aqui é o sinal de conhecer. Tá vendo? Então, você vai fazer. Prazer em te conhecer. Ou, te conhecer foi um prazer. Então, tu faz a ordem. E ele também vai poder te responder se ele gostou de te conhecer ou não. A gente também pode continuar a conversa. Às vezes, você está assim. Ai, tá. Mas eu só vou falar isso. Eu vou falar oi, tudo bem? Meu nome, meu sinal. E foi um prazer em te conhecer. Eu quero aprofundar a conversa. Quero puxar a conversa com o surdo, né? Vamos lá. E aí, você pode perguntar para ele, então, por exemplo, onde é que ele mora. Não exatamente o endereço da casa dele. Mas você pode perguntar para ele. Mora onde? E aí, ele vai entender como bairro, como cidade. Dependendo do contexto em que vocês estão ali inseridos. Então, vamos supor. Você vai perguntar para ele onde você mora. Você vai fazer o sinal de casa. Que nem vocês viram fazendo. E o onde? Que é assim. Tá vendo? Essa configuração assim. Sua mão vai estar assim. E você faz esse movimento de onde. Onde? E lembra que eu falei antes? E expressão facial e corporal. Isso é muito importante para outra pessoa entender se você está perguntando, se você está afirmando. Ok? Então, não esqueçam. Não deixem... Ai, mas eu tenho vergonha, Patrícia. Eu tenho vergonha de me expressar. Como que eu vou fazer essas caras e bocas que vocês fazem, que eu vejo nos vídeos? Não se preocupa. Faz parte da Libras. Não é uma coisa que a gente bota para ficar mais bonito. Não é. Fica legal? Fica legal. Mas é importantíssimo para as outras pessoas compreenderem a informação que está sendo passada. Porque faz parte da gramática da Libras. Ok? Então, deixa a sua vergonha de lado. Treina, pratica. No espelho, com você mesma. Que depois, quando você encontrar o surdo, vai ser mais fácil. Aí você vai perguntar para ele... Você mora onde? Tá legal? O próximo, se você quiser continuar fazendo conversa, você pode perguntar para ele qual é a idade dele. Ai, mas Patrícia, que sem noção, né? Vou perguntar a idade da pessoa aqui. Tem uma lógica muito... Pode perguntar. Pode perguntar, porque surdo gosta de perguntar também. Eles também vão te perguntar. Se você não pergunta, eles vão te perguntar. Porque é bom conhecer, né? Então, como que você pergunta a idade da outra pessoa? Ah, Patrícia, eu acho... Eu acho... Que eu posso fazer. Qual é a sua idade? Pode fazer? Tá errado? Não tá errado? Ah, eu já sabia esses sinais. Eu acho que é assim. Não tá errado. Mas... Como é que eles falam usualmente? Num contexto informal. Acabou de conhecer um novo amigo surdo. Como é que você vai perguntar a idade dele? Você vai fazer o sinal de idade. Você vai fazer assim, ó... Com a sua mão. Lembrando o Y. E aí você vai bater o do seu dedo mindinho no seu ombro. Ah, Patrícia, eu posso fazer assim? Não pode. Tem que ser no mesmo braço. Se for fazer com a mão esquerda, você faz no mesmo braço que sai a sua mão. Então, pra você perguntar qual é a sua idade, você bate aqui no ombro e faz a sua expressão corporal e facial. Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? E aí ele vai responder. Se você quiser continuar tendo contato com esse surdo, como que você vai fazer? Você pode perguntar às redes sociais dele. Pode ser? Ou então ele mesmo vai te perguntar se ele estiver interessado. Correto? Já aconteceu. Se já aconteceu com você, me conta aqui nos comentários que eu quero saber que eu vou ler depois. Me conta aqui. Como que a gente pergunta qual é o seu WhatsApp, qual é o seu Instagram, qual é o seu Facebook? Se for o WhatsApp, você vai fazer... Eu vou te ensinar dois sinais pra WhatsApp. Que são os mais utilizados. Você vai fazer assim com a sua mão e vai ter o outro braço de base. Então você faz assim. WhatsApp ou assim. WhatsApp. Nesse movimento. E aí você pergunta pra outra pessoa. Qual é o seu WhatsApp? Pode me dar? Ou... Qual é o seu WhatsApp? Me fala? Um Instagram, você pode perguntar qual o seu Instagram. Instagram, você vai fazer assim com a sua mão. Vai colocar aqui no seu rosto, na altura da sua bochecha. E vai balançar o dedo indicador. Instagram. Qual é o seu Instagram? Qual é o seu, você pode também colocar. Qual é o seu Instagram? E o Facebook, você vai fazer assim, como se fosse o B do alfabeto manual. E vai bater aqui no canto da sua boca. Alternado. Facebook. Qual é o seu Facebook? Por último. Por último. Esse aqui. Se você quiser saber se a outra pessoa está solteira, namorando ou casado. Ou se o surdo te perguntar, o surdo ou a surda, virar pra você e perguntar. Ai, você é solteira, você está namorando, você é casado. Você tem que saber qual que é o sinal pra você conseguir responder certo, né? Porque imagina. Vai que você responde errado. Ou vai que o surdo responde errado porque você perguntou errado. Vamos aprender pra gente saber falar direito. Se você for perguntar pra outra pessoa se ela é solteira, você vai fazer assim com a sua mão. E vai fazer esse movimento de círculo. Então, você é solteira? Lembra da expressão. Você é solteira? Se for namorando, você vai fazer assim, vai virar uma mão pra outra e vai balançar o dedo do meio. Então, você vai fazer assim. Namorando. Namora, namorado, namorando, vai depender do contexto. Você namora? Ou você tem namorado? O ter você vai fazer assim com a sua mão e vai bater aqui. Você tem namorado? E o casado? O casado, você vai juntar as suas mãos. Então, você vai fazer. Você é casado? Tá bom? Então, se alguém te perguntar, você já vai saber o que significa solteiro, namorando e casado. Você vai poder responder certo. Combinado? Se você gostou desse vídeo, curte. Se você ainda não curtiu, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos pra eles também saberem como se comunicar de primeira com uma pessoa surda. Pra ele não ficar nervoso. Mas o que eu falo com essa pessoa? Acabei de conhecer, eu não sei. Falei com todo mundo, menos com ela. Chato, né, gente? Vamos ter mais empatia. Se a gente aprender Libras, o surdo vai se sentir muito melhor em qualquer ambiente que você estiver. Então, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque semana que vem vai ter mais conteúdo aqui. Até o próximo vídeo.